João, tenho certeza que tem gente em casa que está pensando assim, não, ele não é cego. Como que ele é fotógrafo e ele vê? Eu costumo dizer que, Wagner, que eu faço as minhas fotos com o coração. E é isso, a fotografia é feita com sensibilidade, com as minhas percepções, principalmente a audição, o tato, o olfato. Tudo isso faz diferença para você na hora de fotografar? Com certeza, a fotografia cega, para uma pessoa com deficiência visual, sendo cegueira total ou baixa visão, ele tem que usar as suas percepções, porque a gente vê o mundo dessa maneira, a gente vê o mundo com as nossas percepções. E cada um tem uma forma de apropriar das imagens, pode ser pelo tato, pode ser pela audição, pelo olfato. E você que está acompanhando aqui a gente, fica bem tranquilo que eu vou mostrar fotos do João para você. Você vai poder ver como é o trabalho do João, e é um trabalho incrível. Eu estou com um álbum aqui, que eu já estava vendo algumas fotos, e a gente vai mostrar algumas, inclusive, desse trabalho do João nas Paralimpíadas. João, deixa eu entender qual é o que te ocasionou a perda da visão. Você não enxerga nada, zero, de um dos olhos, que é o esquerdo, né? Direito. O direito, o direito você não enxerga nada. E o esquerdo, você estava me contando, que você consegue ver alguns vultos e consegue identificar algumas cores. Sim, isso. Eu tive uma uveíte bilateral, que é uma inflamação em alto grau, ele destruiu todo o meu olho direito, teve um descolamento de retina, e no olho esquerdo eu tive uma lesão no nervo óptico. Então, por isso que eu sou um baixa visão, ou visão subnormal. Eu tenho essa pressão de vultos e cores, totalmente desfocado. Isso aconteceu em 2004, quando você tinha 28 anos. Isso, em 2004. Então, até os 28 anos você não tinha qualquer problema. Não, eu usava óculos, tinha uma miopia bem leve, estigmatismo, assim, bem leve. Bom, e aí, quando você começou a passar por esse problema de perda da visão, você também começou a praticar esporte, né? Sim, porque eu acho que quando a pessoa fica deficiente, ele tem que se reabilitar. E a melhor coisa para uma pessoa com deficiência é praticar esporte, porque o esporte te traz uma inserção de novo na sociedade, ele te traz autonomia, ele te traz a questão de você fazer novas amizades. Então, o esporte, ele me agregou tudo isso. E, ao mesmo tempo que eu ingressei no esporte, eu comecei também a fotografar. Resgatei uma paixão antiga minha, que era a fotografia. Pois é, você chegou a fazer cursos de fotografia, né? Você gostava. Mas aí, quando você começou a praticar o esporte em 2007, você também começou a fotografar esses atletas com quem você convivia. Agora, à medida que você foi perdendo a visão, essa paixão pela fotografia começou a ficar mais latente, começou a ser algo... A fotografia começou a ser uma coisa mais séria na sua vida, a partir do momento que você perdeu a visão. Eu acho que a fotografia, ela ganha esse volume de uma coisa mais profissional. Depois... Quando eu fiquei deficiente, eu achava que eu não poderia mais fotografar, porque todo mundo pensa isso. Como é que um cego vai fotografar? 99% das pessoas que estão vendo a gente agora, elas pensavam isso, inclusive eu. Então, e aí eu descobri que lá em São Paulo, eu tenho... Tinha um curso? Tinha um curso de fotografia para pessoa com deficiência visual. E aí você fez em 2008 esse curso? Eu ingressei em 2008 e só parei em 2012, 2011 e 2012. Esse curso era um curso livre dentro de uma universidade em São Paulo. E lá onde eu aprendi o quê? A técnica, como desenvolver as minhas sensibilidades, as minhas aptidões na fotografia. E isso que me deu toda a base hoje para ser um grande profissional da fotografia. Além de fazer curso no MAM, na Pinacoteca do Estado e outros locais. Tá, mas então vamos, me explica, porque eu realmente não sei, estou tão curioso quanto quem está acompanhando a gente em casa. Como é que funciona essa técnica? Você tem uma câmera, está aqui do teu lado. Ela é diferente de uma câmera que eu tenha, por exemplo? Não, ela é uma câmera profissional. É diferente porque é muito melhor do que a que eu tenho. Não, ela é uma câmera profissional. Ela não tem nenhuma adaptação. Nenhuma adaptação. O que eu vou fazer? Eu vou fotografar você aqui. Por quê? Eu posso esticar meu braço e tocar em você? Pode. Você vai tirar uma foto de você fotografado. Isso. Então, aqui eu já sei a distância. Pela sua voz, pela comunicação que a gente tem, eu sei essa distância. E aí eu vou me posicionar. Eu vou olhar no visor. Por que eu olho no visor? Porque eu tenho um resíduo visual. Então, esse resíduo visual que vai fazer com que eu consiga fazer o enquadramento. Eu vou olhar para você. Então, vamos lá, gente. Vamos posar. Aí eu vou pedir para você falar comigo. Oi. E aí eu vou clicar. E está aí. Gente, tem como mostrar a foto dele? Mostra para quem aqui. Aqui, olha. Foto que ele acabou de fotografar aqui. Olha, o ângulo. Perfeito. Agora, tudo bem. A gente está próximo aqui. Então, você pode encostar no meu ombro. Usar meu tato. Usar o tato. Também a audição. Para saber a distância que a gente está. Mas e nos Jogos Paralímpicos? Nos Jogos Paralímpicos. Eu fui atleta de 2008 até 2015. E por conviver dentro do esporte, por participar de competições oficiais, isso me deu toda a base. Então, cada competição e cada modalidade, eu sei o tempo dessa modalidade. Eu converso, até hoje eu converso com meus amigos atletas e a gente tem a parte técnica. Então, quando eu estou lá fotografando, eu vou dar exemplo aqui, uma prova de velocidade de 100 metros. Claro, eu sempre vou precisar do apoio de um colega para me dizer, ou de um assistente, da pessoa que esteja do meu lado, dizer, João, eu quero fotografar X atleta. Que raia ele está? Eu vou me posicionar para aquela raia, a lente da minha câmera. E quando começar a prova, eu vou saber o instante certo de fazer a foto. Porque uma prova de velocidade, um bom atleta, mesmo sendo deficiente, ele consegue fazer até em torno de 11 segundos ou até abaixo. Então, assim, eu tenho a técnica, por ter sido um atleta, eu sei o momento certo de fotografar. Eu já conversei com alguns fotógrafos profissionais, inclusive que já cobriram Copa do Mundo, Olimpíadas, jogos para, como chama, pan-americanos e tal, e todo mundo fala da dificuldade que é fazer fotografia desse tipo, esse tipo de foto esportiva, porque existe realmente muita velocidade, existe todo um dinamismo que é mais complexo de ser captado pela câmera. Aí eu imagino que não ter a visão ou ter esse resíduo de visão é algo que intensifique muito mais essa dificuldade, né? Não, para mim, porque assim, as câmeras hoje, elas têm uma alta tecnologia de foco, de rapidez, quer dizer, uma sequência de imagens, né? Você tem câmeras, a minha hoje, ela faz 19 fotos por segundo. Aí tem câmeras que fazem até mais. Então, assim, a tecnologia aliada com a minha baixa visão, isso vai me garantir que eu vou ter fotos. Porque na hora que a gente está fotografando, tanto eu, que sou um fotógrafo com deficiência, outro profissional que não tem deficiência, ele vai usar o disparo contínuo para registrar essas imagens. Não dá para você fazer um clique só. Claro. Você vai perder a ação. Esporte é ação. E outra coisa, eu acho assim, que a minha vantagem é usar a minha audição. Muitas vezes eu estou em uma competição e dá-se o disparo para que comece a competição e muitas vezes o colega que está do lado, ele não ouviu esse disparo e eu ouvi esse disparo. Claro, o pessoal de ação é muito mais aguçado. E eu falo para ele, ó, já começou. E ele, ô João, já começou? Claro, vamos fotografar. Então você ajuda os fotógrafos ali que estão enxergando tudo. Eu acho que a gente é uma parceria, né? Eles me ajudam e quando eu posso também. A gente está ali sempre se comunicando porque em qualquer profissão que você está, você tem que estar concentrado. Claro. E no esporte você precisa estar concentrado. Além de tudo, você tem que ver aquilo que as pessoas não conseguem ver. E acho que o meu papel na fotografia cega é poder fotografar aquilo que as pessoas não estão vendo. que seria, eu costumo dizer que a fotografia é uma arte e ela tem que te trazer emoção. Quando você ver uma foto minha, essa foto ela tem que te trazer algo de bom, algo que te fala, uau, que imagem. E foi, deve ter sido uma grande oportunidade para você, né? Participar dos jogos aqui no Rio de Janeiro. Você, como eu disse, foi o único fotógrafo com uma deficiência visual a estar ali trabalhando. Como é que essa oportunidade apareceu para você? Como eu falei anteriormente, desde 2008 eu estou fotografando. Tanto campeonatos regionais como brasileiro. E aí que começa a grande história do João. Eu estava fotografando lá e anteriormente eu tive que solicitar um colega que alugasse uma lente para mim. Porque eu fiquei com vergonha, sabe, de chegar em uma produtora e pedir uma lente de aluguel. O cara falou, eu que vou alugar uma lente para um seco, ele pode quebrar minha lente. Aí eu pedi para o colega, o colega, beleza, o cara, sei. Eu estou e fico muito curioso em te conhecer. Faz o seguinte, imprima as fotos e leva essas fotos lá no dia da competição. Que o dono da produtora quer te conhecer. E lá eu conheci o dono da produtora, ele, o Juan, é um argentino, pessoa maravilhosa, que se encantou pelo meu trabalho. Falou, cara, quando você precisar alugar uma lente, conta comigo. E aí depois lá eu conheci outra pessoa que já estava com um projeto chamado Superação 2016, que era o Ricardo Rojas. Contei uma história para ele junto do Vitor Yang, que era um cadeirante, que é um cadeirante e fotógrafo. E aí ele fala, vou ter que levar vocês. O projeto já estava no meio. Vou ter que levar vocês. E isso que eu falo para você, as oportunidades. E você tem que abraçar. E eu abracei. E o que foi a presença do João nos Jogos Paralímpicos? Eu acho que de alguma forma eu mudei a visão das pessoas e resgatei, de alguma forma, a autoestima das pessoas com deficiência. Com certeza. E oportunidade de trabalho. Acho que o mais importante é isso. As pessoas com deficiência, elas querem oportunidade de trabalho. Para terem o quê? Dignidade. Olha, eu fico aqui até meio sem palavras de ouvir a tua história, ouvir como você fala. Você é uma grande lição de vida realmente para a gente. Porque eu estou falando das fotos aqui. Tudo bem, eu acabei de mostrar uma foto que você tirou minha aqui agora. Mas a gente não está falando de fotografias que são artes paralelas, uma coisa que é só para valorizar a autoestima. É um trabalho profissional, como o João está explicando. Nesse período dos Jogos aqui no Rio de Janeiro, o João teve mais de 30 fotos dele vendidas para agências de notícias internacionais. Dentro delas, a France Press, por exemplo, que é uma agência talvez a maior ou a segunda maior que a gente tem no mundo, comprou uma foto do João dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha em algumas fotos suas aqui, João? Você pode explicar, vou colocar na tela aqui, essa primeira que a gente está vendo, da menina sacudindo o cabelo na água ali. É um retrato que você tirou de quem? Essa é a Ana Luísa, minha sobrinha. E no momento de lazer, eu captei isso. E que seria a textura. Para mim, essa foto traz a textura desses cabelos crespos. E ela é como uma criança negra, eu acho que a gente tem que valorizar a sua identidade. E é isso, as gotículas, o sorriso da criança e a beleza. Mas, João, o que você vê aqui, você está me falando isso, que é textura, as gotas, o que disso você de verdade consegue ver? Ou você tem uma memória da visão que você tinha antes, então você consegue imaginar o que está na foto? Tudo isso junto, né? E se eu me aproximar dessa imagem e conseguir ampliar ela, sei lá, 40 vezes mais... Aí você consegue ver os detalhes. Aí eu consigo ver alguma coisa. E para conseguir aquele movimento, a gente sente o movimento da tua sobrinha, você se preparou tecnicamente porque você sabia, bom, ela vai fazer um movimento com o cabelo ali e eu vou querer captar esse momento. Isso, e a gente tem que utilizar um... Eu utilizei uma câmera profissional, utilizei uma lente, uma tela objetiva e me preparei para fazer aquela imagem no momento de lazer dela. Nossa, muito bom. Vamos ver mais uma agora dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Eu posso dizer para vocês que é um privilégio estar fotografando esses atletas, são extremamente profissionais, e quando a gente consegue captar um momento que o atleta finaliza a prova e a areia salta com aqueles grãos congelados e a expressão da atleta de que conseguia, é maravilhoso. É uma técnica parecida com a que você usou com a tua sobrinha? Sempre. Sempre a gente usa velocidades rápidas, né? Para que se possa congelar a ação. Porque do mesmo jeito que a gente viu o movimento do cabelo e tinha as gotas de água no ar, a gente vê o movimento da areia e os grãos de areia no ar. Congelados, é isso. E se usa a velocidade alta e dispara o contínuo para poder se conseguir pegar essa imagem. Tem sempre a história, né? O ditado muito comum que uma imagem diz mais do que muitas palavras, uma imagem diz mais do que mil palavras. Você concorda com isso, João? Porque as palavras acabaram se tornando muito importantes para você depois dos 28 anos, né? Sim, eu acho que hoje, se eu tenho essa história aqui para contar para vocês, eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade que Ele me deu de, mesmo com uma deficiência, eu conseguir concluir um curso superior e licenciar toda história. Hoje eu viajo, já tive a oportunidade de viajar para fora do país para contar essa história e para dar palestras, oficina. E a fotografia cega hoje, ela é a minha inspiração de vida e é isso que eu vivo hoje, fotografar, dar palestras e oficinas, levando e, ao mesmo tempo, empoderando as pessoas com deficiência para que elas possam também fotografar. Eu não quero só o João fotografando, eu quero outros, tantas outras pessoas com deficiência, com a câmera na mão, dizendo para a sociedade que elas são capazes e que elas podem resistir e contar histórias da sua vida, da sua família, dos seus amigos, do seu dia a dia, do lazer. É isso. João, eu fico até em silêncio, assim, porque eu fico sem palavras, de verdade. Parabéns, parabéns mesmo, pelo teu talento, pela arte que você acabou descobrindo ela tão fortemente depois de você perder a tua visão. Parabéns por ter vontade de ajudar outras pessoas, parabéns pela tua sensibilidade, enfim, parabéns por tanta coisa. Eu posso pedir para a gente terminar o programa, enquanto a gente está subindo os créditos aqui, a gente pode subir os créditos com imagens tuas? Sim, pode subir essas imagens. Pode. Acho que o mundo tem que conhecer o meu trabalho e por isso que eu quero deixar um convite. Dia 28 eu vou estar no Festival de Fotografia, do Instituto de Artes da Unicamp, vou estar numa mesa redonda e vai ter uma exposição minha lá dentro da biblioteca. E dia 30 agora, de setembro, eu vou estar no Sesc Itaquera com uma oficina de fotografia de autodescrição de fotografia da natureza. Muito bom. Então, olha, hoje é dia 24, né? O nosso inédito, pelo menos aqui no domingo. Então, no dia 28, ele vai estar na Unicamp, em Campinas, a Universidade Estadual de Campinas. E no dia 30... No Sesc Itaquera, em São Paulo. No Sesc Itaquera, em São Paulo, você vai estar expondo as suas fotos. Lá eu vou dar uma palestra também, falar do processo da fotografia. Muito bom. João, muito prazer ter te conhecido, de verdade, parabéns. E, por favor, continue nos presenteando com a sua arte. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no programa Identidade Geral e na TV Novo Tempo. Wagner, é uma honra estar aqui do seu lado e poder falar de fotografia cega. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha, a gente fica por aqui com a identidade dessa semana e a gente encerra com você tendo a oportunidade de ver o trabalho incrível desse artista, que é o João Maia. Fique aí com as imagens. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto